O seu Xiaomi tem recursos secretos e eu posso provar Galera, vem comigo porque eu vou te mostrar tudo agora Bom pessoal, por mais que você pense que conheça o seu celular Xiaomi Sempre surgem novos recursos secretos E alguns deles estão escondidos na nova MIUI Alpha Launch da MIUI 13 Global Olha só do que eu estou falando Agora você pode acessar a área de widgets de duas formas Beliscando a tela desse jeito que eu estou fazendo Ou ainda segurando e apertando a tela por alguns segundos Fazendo isso vai surgir a área de widgets O atalho de temas e também a área de configurações Se você selecionou a engrenagem de configurações Vai ter acesso a mais funções secretas como por exemplo Olha só galera, efeitos de transição Ele só funciona se você tiver duas páginas, tá? Se você não sabe o que é isso, calma aí que eu já falo disso pra vocês Surgiu também uma nova função que é a possibilidade de ocultar textos de aplicativos Na opção não mostrar texto, você esconde o texto dos aplicativos na tela principal e também lá na gaveta de apps Isso deixa o seu Xiaomi com visual muito mais clean e eu particularmente gostei demais dessa função Também dá pra mudar o layout da tela inicial e ganhar mais espaço Pra adicionar mais aplicativos ou ainda mais widgets na sua home screen Os formatos são esse aqui galera, olha só 4x6, 5x6 e agora 4x7 Lembrando hein, a opção 4x7 só vai funcionar Ela só vai aparecer se você escolher não mostrar os textos dos aplicativos E esse recurso agora é pra quem percebe tudo Mas se você não percebeu, tá tranquilo, tá suave galera Olha só, aqui no canto superior esquerdo Existe a possibilidade de você organizar a sua tela colocando aplicativos em pastas Você faz isso selecionando de um por um e aí você cria a pasta que você quiser Você também pode fazer um delete em massa desses aplicativos e zerar a sua tela inicial Deixar ela limpinha É só você selecionar um por um também e vir aqui e deletar Deleta tudo galera Olha só Outra opção é aqui na guia mais Na guia mais você desce até um pouquinho, vai até lá embaixo e ativa o status da memória Fazendo isso aqui galera, você vai acompanhar de pertinho como é que tá o andamento da memória interna do seu celular Xiaomi Galera, esse aqui é muito massa e pra quem aí armazena muita foto vai poder acompanhar né Ver como é que tá esse espaço de armazenamento E pra criar a segunda página no seu Xiaomi também é super tranquilo Basta você selecionar os ícones e arrastar ele pra essa areazinha em branco Fazendo isso aqui, ele vai ser jogado automaticamente pra uma próxima página em branco E a partir daí é só você organizar do jeito que você quiser Pois bem pessoal, então esses foram os recursos secretos que você não sabia E que estão na nova MIUI Alpha Launcher da MIUI 13 Global Se você ainda não baixou e quer baixar, o link vai tá na descrição Baixa e instala, se não funcionar galera, deleta a versão antiga É muito tranquilo né Só você chega lá, vai lá em configurações Depois disso vem aqui comigo em apps Depois em gerenciar apps Digita aqui a palavra Launcher, encontra a Launcher antiga e deleta galera Deleta ela porque é super tranquilo fazer isso E você vai instalar o MIUI Alpha Launcher Global no seu celular Xiaomi Não esquece de sair do vídeo e deixar aquele like aí pra mim Porque isso me ajuda demais e me motiva a trazer sempre novos conteúdos pra vocês Aproveita também e me segue nas minhas outras redes sociais Verifica se o sininho tá ativado hein Porque eu vou ficando por aqui E você, fica tech, fica alerta Até o próximo vídeo galera, tchau tchau